Família, nós estamos indo, nós estamos aqui no shopping, na verdade, indo não, nós estamos no shopping, já tomamos sorvete, o pai de João tá aqui, ó, e eles estão curtindo. Só alegria, ele tá feliz demais. Esse aqui é meu pai, ó, meu pai, Gédson. Gédson, eu não chamo Gédson, não tá o mesmo nome, gente. É vídeo. Tchau. 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 Próximo. Tem até um pouco de água. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Lá em cima É lá em cima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí